Olá, Diego Mangabeira aqui. Você se considera uma pessoa egoísta, orgulhosa, e as pessoas ao seu redor falam Nossa, você só pensa em você, você sofre com esse ego, você só pensa nas suas coisas, aí você pode se refletir nos seus relacionamentos. Passando por dificuldades em relação a ego, ou mesmo quer conhecer um pouquinho mais sobre como usar esse seu ego, que a gente fala muito, de uma forma positiva, fica comigo nesse vídeo, com certeza eu posso te mostrar, te ensinar algumas coisas que podem te ajudar na sua vida. Então vem com a gente, esse vídeo foi feito pra você. Primeiramente, se você é a primeira vez que você está aqui no canal, eu te convido para clicar no botão inscreva-se e também clicar no botão do sino, que fica do ladinho, para que você receba em primeira mão as notificações dos próximos vídeos que nós teremos aqui no nosso canal do YouTube. Além disso, tem alguns links nas descrições do vídeo para que você acompanhe o nosso trabalho no Instagram, fora isso, o nosso treinamento, se tem um treinamento de prosperidade, talvez isso possa te ajudar também na sua vida, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho da origem da palavra ego, até eu peguei aqui o conceito. A palavra ego vem do grego, egon, tem até umas pessoas que têm um nome, egon, tem até um amigo meu que chama egon também, mas vem do sânscrito, então do grego vem do sânscrito lá da Ásia, o aham, não sei nem se está certa a pronúncia, mas o aham significava, junto com o egon, a primeira pessoa do singular. Então eu não vou entrar aqui em nenhuma particularidade da psicologia, do que é eu, o que é self, o que é ego, né? Mas em relação a esse tipo de denominação, que é a primeira pessoa do singular. Então o eu, tá? O você. O que acontece muito? Na maior parte das vezes, a gente distorce muito, ah, então eu só penso em... Você tem que pensar em você, você tem que pensar nas outras pessoas. Não, né? Isso dificulta muito as pessoas até elas se acharem parte do mundo. Então, se eu penso em alguma coisa pra mim, que seja melhor pra mim, em relação ao relacionamento, dinheiro, em relação aos meus sonhos, carreira, você abdica, renuncia de algumas coisas em relação ao seu parceiro, né? O seu marido, sua esposa, namorado, namorada, e aí na verdade você está sendo uma pessoa egoísta. Ou outros tipos de particularidade, pode ser em relação à sua casa, você está enfrentando dificuldades, ou mesmo em relação a você lidar melhor com as outras pessoas. O que mais acontece com a palavra ego, né? Na maior parte das pessoas é uma distorção em relação à verdadeira origem, né? Então, como eu falei, a origem da palavra ego é, primeiro, a pessoa do singular, o eu, né? Se acontece alguma coisa em relação a você só ver o seu eu, aí a gente tem uma distorção. Não falando de psicologia nada em relação nesse sentido, mas indo já na origem tradicional, até o que a gente fala muito aqui sobre as antigas civilizações, né? Dentro da nossa metodologia da alquimia da mente. É muito importante que você, o quê? Não fique abalado em relação aos conceitos novos que as pessoas colocam como novos, que na verdade não são novos, são conceitos distorcidos. É como que a gente fala das fake news, né? A gente tem que olhar a particularidade em relação ao antigo, né? Então, da onde que veio essa palavra? Eu sempre faço isso para que a gente não tenha distorção. Inclusive, tem vários artigos científicos que trabalham muito essa parte do nosso ego, né? As redes sociais, por exemplo, eu vou compartilhar em novos vídeos, mas elas têm prejudicado muito o nosso desenvolvimento, até como seres humanos têm impactado. A gente tem isso em vários papers. Fica ligado no canal que eu vou falar muito sobre isso, né? Como até isso afeta a nossa mente, o nosso cérebro e também as nossas emoções em relação à ciência do coração. Algumas dicas básicas para você que está sofrendo de ego, eu vou dar agora, né? Primeiro, a gente tem que dar uma introdução para que você entenda o que você está passando nesse exato momento. Primeira parte, primeiro tipo de dica que eu quero dar para você. É você pensar muito se você está sendo, utilizando seu ego, né? Que é o eu, ou mesmo você acha que, na verdade, é o ego, né? Porque, assim, se a gente pensar no eu, não tem nenhum problema você fazer as suas coisas se colocarem em primeiro lugar. Muito pelo contrário, né? A gente tem vários estudos científicos que provam, na verdade, a solidão, né? Você ter momentos de introspecção, de autoconhecimento, são muito importantes, tanto para a sua carreira profissional, como para o seu desenvolvimento, para a sua espiritualidade, para o seu desenvolvimento mental. Se você não tiver esses momentos, é muito difícil, na verdade, você percorrer um caminho de sucesso, de prosperidade na sua vida. Em contrapartida, se, na verdade, você só quer ficar excluído, você pode ser uma pessoa, às vezes, introvertida, tímida, tudo bem, né? Mas isso não omite essa possibilidade de você sair com seus amigos, sua família, né? Mas se você, na verdade, só está nessa parte, às vezes pode ser até com doenças emocionais, ansiedade, estresse, depressão, ou mesmo algum tipo de distúrbio, alguma coisa assim, em relação às emoções. Você pode até estar, nesse momento, frequentando um psicólogo, algum terapeuta, um psiquiatra. Mas o ponto é, se você só está nessa faixa, né? Por exemplo, só utilizando essa exclusão, né? Que, às vezes, pode ser considerada, às vezes, do convívio social, e algumas pessoas até têm alguns distúrbios, tudo bem com isso, mas, ao mesmo tempo, se você não trabalhar isso, isso vai, tende, né? Isso, cientificamente falando, tende a piorar, né? Então, tende a prejudicar você, inclusive, em relação ao seu desenvolvimento. Então, tem relação a dinheiro, em relação aos seus relacionamentos, em relação à parte mental, em relação até a você crescer como ser humano, usar o seu potencial que você tem dentro de você, tá bom? Segunda dica que eu quero te dar é, pense muito em relação às suas prioridades, né? Quando a gente fala de ego, as pessoas, elas não traçam muito essa relação. Elas ficam muito nessa abordagem, muito emocional. E o ego, né? Se a gente pensar a palavra ego, a primeira coisa que você pensa é em relação à pessoa egoísta. Não necessariamente tem a ver com isso, como eu falei. A origem tem a ver com a primeira pessoa do singular, que é o eu, né? Normal, super simples. Então, assim, se você tem prioridades em relação a você, então, emagrecer, vamos pôr alguns exemplos práticos. Você quer emagrecer, você quer uma promoção no trabalho, ou mesmo uma recolocação no trabalho, então, tá trabalhando no seu LinkedIn, por exemplo. Você quer mais dinheiro, você quer novas fontes de renda, então, você tem criado formas de renda passiva, estudando no YouTube, às vezes, né? Como esse vídeo, algumas formas de renda passiva, como tesouro direto, CDB, CDI, ou mesmo marketing multinível, marketing digital, né? Algumas formas assim. Você quer prover pra sua família novos tipos de recursos. Então, você quer, por exemplo, ter mais dinheiro pra poder se viajar, você quer ter mais possibilidade, né? Liberdade financeira, que a gente chama. Então, assim, independente da sua fase, é muito importante você tenha prioridades pessoais primeiro. Não tem nenhum problema com isso. Só que, o que acontece na maior parte das vezes, as pessoas, elas falam muito sobre prioridades, mas elas não colocam prioridades no papel. E quando eu falo isso pras pessoas, né? Os alunos da Academy, na Mangabeira Academy, ou mesmo, eu tô conversando com alguma pessoa nas redes sociais, a gente percebe muito isso. É muito fácil falar, é muito fácil e pouco fazer. Mas quando a gente pensa em relação à neurociência, alquimia da mente, em relação à psicologia, é muito importante que você coloque valor nisso. Coloque atenção. Tanto que quando você pensa na sua vida, quando você colocou atenção numa pessoa amada, quando você colocou atenção naquele trabalho, quando você colocou atenção, às vezes, até num site, às vezes, só um site, uma rede social, você viu que, você usando o seu pré-frontal, o córtex pré-frontal, que é um dos córtex que nós temos no nosso cérebro, você percebe que aqui a sua atenção está direcionada pra lá. Como não pode estar? Às vezes, você tá lá naquele site, mas tá pensando nas contas pra pagar, por exemplo. Mas o aspecto é, aonde a sua atenção está, né? Neuralmente, neurologicamente, está, o seu futuro está, o seu progresso. Então, é da mesma perspectiva. Se você tem metas em relação à sua parte pessoal, e aqui eu vou utilizar o ego no sentido de eu, mais fácil fica, inclusive, pra você, esclarecer, deixar claro, clareza, né? Não tem algo tão forte como a clareza. Você ser clara com você, ser claro com você, e passar essa mesma clareza pras pessoas ao seu redor, as pessoas amadas. Porque você quer ter uma qualidade de vida, então não precisa ficar sempre brigando com as pessoas ao seu redor. Não é necessário mais, entende? Você dá pra fazer de um jeito mais diferente. E a terceira e última dica que eu quero dar pra você em relação a isso. Se você tem problemas em relação a lidar com as outras pessoas, e aí, no caso, você se fecha, né? Que, às vezes, as pessoas tendem a desvirtuar, a ter a significação disso. Você é uma pessoa egoísta? Você é uma pessoa orgulhosa? Você só pensa em você? Isso pode acontecer? Preste muita atenção se, na verdade, isso não serve como uma prisão, uma forma de proteção. Se serve como uma forma de proteção, é muito importante que você, por exemplo, vá atrás de cursos, vá atrás de profissionais que possam te ajudar. O que acontece muito, e tem pessoas até que recorrem a gente na Academy, procurando, porque a vida está travada, a prosperidade financeira não está acontecendo, nós temos até programas, tem até na descrição aqui o link do Método Hércules, se você quiser conhecer, pra você destravar. Tem em relação à saúde, então as doenças emocionais, você sofre com ansiedade, estresse, depressão, né? Em alguns casos, a gente tem também a dificuldade que as pessoas têm de crescer na carreira, ou mesmo direcionar a carreira pra um projeto que seja de valor. Perceba que, muitas das vezes, esse ego que as pessoas visualizam de você, como se fosse uma perspectiva, também pode ser o ego delas, elas gostariam que elas tivessem tanto foco como você tem nas suas coisas, mas é muito importante que a gente sempre coloque o pilar que a gente fala, que é a relação ao amor, esse convívio social. Nem todo mundo vai, como fala, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, isso é normal. Só que, ao mesmo tempo, existem uma parte que a gente pode respeitar, então, o ponto de vista da outra pessoa, você tem o seu, a outra pessoa tem a dela. É muito importante o que é o crescimento. Se não está tendo movimento, não está tendo crescimento. E se não está tendo crescimento, a sua vida é o quê? Está estagnada, inerte, parada. E isso recorre dentro da gente à falta de hormônios, à falta de condicionamentos, à falta o quê? Daquilo que a gente precisa, que é energia, energia eletromagnética, que a gente emite em todo o nosso corpo. Falando um pouco de física, física quântica, nós somos energia. E se essa energia está parada, se não está assim em movimento, nesse exato momento, com certeza, você vai estar o quê? Desmotivada, você vai ficar incerta em relação ao seu futuro, em relação ao seu presente, principalmente, só pensando naquele passado que deu certo. Então, não é legal. Então, a dica que eu quero te dar, a dica extra é, esteja em movimento. coloque movimento na sua vida, independente do que for. Diego, eu não tenho dinheiro para comprar aquele curso, mas faça algo diferente então. Comece pouquinho. O que acontece com as pessoas, elas querem dar saldo, querem ganhar um milhão, mas antes do um milhão, tenho um real, dez reais, ou mesmo a sua moeda, você pode estar assistindo de outra forma, estou gravando do Brasil, mas você pode ser em dólar, euro, a moeda do seu país, independente, mas tem um, dez, cem, quinhentos, entende? São degraus. A partir do momento que você entender isso, usar esse efeito composto, que nós chamamos de consistência, o maior segredo do universo é consistência, sua vida vai dar um salto, com certeza um salto quântico em relação a onde você deseja estar. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Deixe seu comentário, é muito importante para a gente. Compartilhe também, dá aquela curtida, veja os links na descrição, principalmente se você quiser desbloquear a sua prosperidade, ter uma mente magnética, tem aqui o link do método Hércules na descrição. Tá bom? Te desejo um excelente dia para você, muita luz e prosperidade. A gente vai se falando. Forte abraço!